É isso aí pai, você vai aprender agora como ouvir o seu áudio antes de enviar no WhatsApp É um truque antigo, o DPC descobriu agora, mas vamos ao vídeo, valeu? Você clica aqui no vídeo normal, o pessoal vai gravar, testando, testando, largou Não dá mais, o cara lá já vai receber e você não tem como saber Então como é que você vai fazer? Entra na conversa desejada, segura no ícone do microfone, arrasta para cima e grava o áudio que você quer Após gravar o áudio que você quer, clica no botão de voltar do seu celular E agora volta novamente aqui na conversa que você estava enviando E ele fica aqui embaixo pessoal, no modo espera, cliquei Pronto, cliquei, gostei ou não, exclui ou enviar, vou enviar pai, pronto, o vídeo está aí Novamente, segura o arrasto para cima, conversa o BNGD, xanxan, volto para cá, entro novamente na conversa, ouço Não gostei, exclui, pronto, o cara nem vai saber o que foi que eu falei Se curtiu o vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal para ajudar do EPC Tutoriais, pai